Boa tarde, 13 horas e 16 minutos. 13 e 16, hoje estão começando mais tarde o programa. 13 horas e 16 minutos, vamos terminar o programa para compensar ali o minuto que passou. 13 e 16, hoje segunda-feira, 12 de dezembro de 2011. Eu quero começar o programa já protestando que eu tenho que olhar todo mundo no coro aqui. Não é possível, viu? Tem que baixar o bambu em todo mundo, viu? Alô, lambão! Você vai ficar sabendo quem está na mira de Tony Blade hoje. Coloca aí, já baixa o bambu aí, Felipe, nesse lambão também. Já vamos começar por ele aqui. Não é possível. Na hora do bambu! Gente, começa o programa, lambão, vem cá. Eu vou ter que tirar a roupa, vou ter que ficar pelado aqui. Olha o calor que está aqui, lambão. Baixa essa temperatura aí. Aqui está aparecendo aqui o deserto, como é que é, o deserto do Saara. Tem autoridade aqui hoje no programa. Enquanto não baixar, esse aí não vou começar o paletó. Quem não gostou, vem falar comigo aqui. 13 horas e 17 minutos. Dá um calor desgraçado, não é verdade? Aí o ar aqui, eu não posso porque eu estou gripado. O azar é seu, lambão. Baixa essa temperatura aí, senão eu vou morrer queimado aqui no estúdio. A polícia militar de São José dos Campos realizou, por mais um ano, o Natal Solidário das Crianças. Isso é bacana, gente. A solidariedade, ajudar as crianças. Eu fico feliz com isso, porque criança tem prioridade. Da escola professora Rosa Tomita, na zona leste de São José dos Campos. E foi a polícia militar que realizou. Olha quanta gente. O Magáver esteve lá no sábado. Falei para o Magáver, dá um pulinho lá, Magáver. Registra isso, porque é legal. A gente mostra aqui a polícia agindo, combatendo. E hoje tem aqui uma matéria que nós vamos mostrar aqui. Um trabalho realizado pela polícia militar do 46º Batalhão também. Em que uma mulher ficou refém, um outro funcionário roubaram o cofre de um estabelecimento. E não é só de notícia ruim, não. A polícia militar também tem a solidariedade, também faz aqui boas ações. Eu quero conversar aqui. Bom, está caindo a temperatura já. Acho que é melhor fechar já o palitócio. Enquanto não ilha no couro, as coisas não resolvem aqui. Capitão. Desculpa, a gente tem que baixar o couro, pessoal. Esse Natal Solidário, capitão, há quanto tempo já acontece isso? Não é, né? Esse não é o primeiro ano, né? Não, esse não é o primeiro ano. A polícia militar, ela sempre também é voltada para ter solidariedade. Nós também temos responsabilidade social com relação a tudo aquilo que acontece. A polícia militar, ela vê o povo como alguém que é importante. Muitas vezes, em muitos bairros, nós chegamos ali e é uma dureza, é uma dificuldade. A gente vê o problema social. Mas a polícia militar, ela se solidariza com todas essas pessoas. E nós buscamos atender, principalmente as crianças, muitas crianças carentes. Nós formamos parcerias, muitos empresários contribuíram com brinquedos, com refrigerante, com pães. E ali foi feito um pequeno ato. Mas dentro da nossa possibilidade, nós quisemos e fizemos o melhor para essa comunidade. E como é que foi a receptividade dos moradores ali, capitão? Não, é muito boa a receptividade dos moradores, né? As crianças puderam escolher ali, dentro dos brinquedos que nós tínhamos, aquilo que melhor agradava. E o policial militar, ele também quebra o seu coração neste momento. E ele ali se torna mais humano, ele se aproxima da comunidade e começa a ver também a dificuldade que essa comunidade tem. Mas eu creio assim que quando nós nos unimos, essa comunidade, ela melhora. E ela melhora também o nosso problema de violência. Isso é também uma prevenção primária dos problemas de violência. Eu acho que é importante, né? A participação dessa ação da polícia militar. Porque essas crianças, muitas das vezes, o pai trabalha, a mãe trabalha, não ganham muito bem. Não podem nem dar um presente para uma criança dessa. Aí chega o traficante, acaba bancando essa criança. Então, para evitar isso, a polícia militar tem esse trabalho. É uma vez por ano que isso acontece, capitão? É, sempre no Natal nós desenvolvemos essa atividade. Mas, durante o ano todo, a polícia está sempre lá fazendo o social também, né? Ah, sim. Nós temos a base comunitária de segurança, que já é parte integrante dessa ação de polícia. E sempre estamos ali, agindo, quando temos que agir. E também ajudando com policiamento escolar, policiamento preventivo no geral. Que ótimo. Quantas crianças o senhor já tem isso? Nós atendemos, no dia, em torno de mil crianças nesse local. Um lanche, cachorro quente. Um lanche, cachorro quente, refrigerante, né? E um brinquedinho, uma lembrancinha da polícia militar e da comunidade da região leste de São José do Estado. Olha, quero agradecer aqui, dar os parabéns aqui para o coronel Messias, né? Manuel Messias, que é o comandante do CPI 1, que comanda toda essa galera aí do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Toda a polícia militar é comandada por ele aqui na região, que abre esse espaço, né? Mostrando que a polícia não é repressiva, só repressiva, né? Ela tem um lado solidário também. E a gente observa aqui a disponibilidade dos policiais. Isso não foi uma convocação, não, não é, Capitão Pires? O senhor abriu para que os policiais se mostrassem ali interessados, voluntários, né? Não, exatamente. Todos os policiais que trabalharam nesse evento, todos eles foram voluntários. Eu fiz questão de conversar pessoalmente com algum deles, né? Porque dentro da disponibilidade eles estariam de folga nessa data, mas eles falaram, não, é para atender as crianças, é para divulgar toda essa situação. Então estaremos ali e vamos, né? Então nós tivemos ali soldados, tivemos cabos, tivemos sargentos. Eu estava pessoalmente no local e cada um deu a sua contribuição e foi um sucesso graças às nossas parcerias. Capitão Pires, muito obrigado. Obrigado, senhor. Deus abençoe o senhor. O capitão homem de Deus está aqui prestando serviço para a polícia militar, auxiliando a comunidade. Se nós estivéssemos aqui a corporação toda, né? Com o coração que tem o capitão Pires, teríamos com toda certeza uma condição melhor de solidariedade, de aproximação à população. Obrigado, capitão. Tenham uma boa semana. Para todos nós. E eu quero voltar ainda, nesse mesmo clima de Natal aí, lembrar do garotinho Gabriel. O garotinho Gabriel nós mostramos aqui, dá para mostrar? Agora a gente fala depois disso, Felipe? Então agora, aqui o Gabriel, nós estamos tentando conseguir aqui um lugar para ele. E eu falei para o prefeito aqui, Eduardo Cury, a Bia da Secretaria, colocamos aqui o responsável pela Secretaria da Educação, para ajudar o Gabriel e pedir para o prefeito aqui dar uma atenção especial para o Gabriel. Tá certo? Se a mãe estivesse pedindo, ah, eu quero uma escola que seja próxima da minha casa, etc e tal, aí a coisa seria diferente. Mas no caso do Gabrielzinho, não. A mãe falou, aonde tiver uma vaga que comporte uma criança especial como o Gabriel, eu vou, não tem problema, Tony. Então isso é vontade. Ela está ajudando e a prefeitura tem como obrigação de ajudar. Eu já falei com o prefeito, falei com a secretária, a responsável por essa área, né, que eu não me lembro o nome agora aqui. Eu tenho certeza que o problema do Gabriel nós vamos resolver junto com a prefeitura de São José dos Campos. O prefeito Eduardo Cury veio aqui o programa e eu tenho certeza que ele não vai deixar o Gabriel a ver navios. Pelo menos no começo do ano que vem, seu problema será resolvido, Gabriel. Se não resolver, eu resolvo. E aí a batata assa aqui. Eu vou para o intervalo comercial, volto daqui a pouco para falar de um outro caso. Quero pedir para vocês agora. Vai se preparando, você que é dono de uma casa de imóveis por aí, eu falo o nome da sua casa aqui, não tem problema, da sua loja. Eu preciso de um guarda-roupa de três portas, tá? E você vai saber por quê. Não fui despejado de casa, não. É por uma causa justa. E você, com toda certeza, vai abrir o seu coração. Eu vou falar o nome da sua loja se você doar esse guarda-roupa hoje aqui no Vale Urgente. Eu vou para o intervalo, volto já. Eu vou para o intervalo.